Maria Elayne, equipe Ereno Silva Aparecer para lutar, Rogério Jardim, Grêmio Samartar Aparecer para lutar, Hilton Souza, H.M. Dragança Lucas Montinho, J.F.T. Última chamada para a atleta Maria Elayne, equipe Ereno Silva Última chamada para o atleta Arthur Franco, equipe Leste Clube A atleta Maria Elayne, equipe Ereno Silva, foi destasificada por Dagoa O atleta Arthur Franco, equipe Leste Clube, foi destasificada por Dagoa Rogério Naicimento, da J.F.T. Aparecer para lutar, Rogério Naicimento, J.F.T. Master Preta de Soluto, Bruno de Jesus, J.F.T., Cristiano Monteiro, Gabela Riva Gilson Eduardo Maria, Leste Clube Última chamada para o azul, Master Médio, Marcos Fernandes, da NR Jiu Jitsu E Elson Júlio, da NRS Fight, Última chamada Última chamada para o Master Azul Pena Fernando Souza, da Off-Broad E Bruno Silva, da Grace Maritá Master Azul masculino, meio pesado Rafael Magalhães, Grace Evolution, Marcos Vinicius, equipe ATA Corlão Fonseca Araújo, equipe NR Jiu Jitsu Aparecerá a apresentação, coordenador de número 6 Médio nomina a todos Caralhães, sem um Médio nomina a todos Caralhães,昨em Marcos Vinicius, J.F.T. Fabiano Ferre, comparecer, Fabiano Última chamada para Elson Júnior, L.M. Fight Master Preta, comparecer para lutar absoluto Cristiano Monteiro da Della Riva e Gilson Eduardo Maria da Leste Club Cristiano Monteiro da Della Riva 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 Máster azul masculino pesadíssimo André Lourdes da Silva Grace Maitá Anderson Silveira Grace Maitá Marcelo Freitas Flávio Dente Juliano Jesus Equipe Correia Máster azul masculino pesadíssimo Máster azul masculino leve Fábio Marcelo Lopes Lima Equipe Gigante Grace Sandro Grace Maitá Telmo Nunes Gúcio Jiu Jitsu Atenção absoluto Máster preta Com parecer para lutar Cristiano Monteiro Da Della Riva Gilson Eduardo Maria Da Leste Club O atleta O atleta Por favor O representante da Grace Maitá Com parecer aqui Falar com a coordenadora Número 1 O atleta Com parecer para lutar Rogério Jardim Com parecer para lutar Rogério Jardim Hilton Souza E Lucas Botinho Máster Obrigado.